Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu não vou resolver nenhum exercício de programação, nem ensinar dada sobre penteste. Eu só queria compartilhar com vocês essa lista de exercícios aqui de programação. Vai estar aí nos comentários o link dela. Em troca, eu só queria que você, por favor, se inscrevesse no canal e deixasse um like nesse vídeo pra passar esse conteúdo pra mais pessoas. Bom, basicamente aqui tem mais de 50 questões, certo? E essas questões, elas estão divididas por dificuldade. Então, tem aqui fácil, médio, avançado, difícil e extremamente difícil. Eu não vou resolver nenhum aqui. Se vocês quiserem uma questão específica que vocês não conseguiram resolver pra eu trazer aqui em vídeo, é só pedir aí nos comentários, tá? Mas basicamente tem aqui as 50 questões, certo? Ele recomenda que você faça em Portugal pra depois ir pra linguagem C, mas assim, você pode fazer a linguagem que você quiser, sei lá, Python, Java, o que você quiser e você pode usar, né? Até porque só vai mudar a linguagem. E tem basicamente aqui essas questões. Não tem muito que eu posso falar nesse vídeo aqui, só aqui a tabelinha, certo? E aqui a questão em si, né? A dificuldade dela. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se divertam aí fazendo essas questões e aproveitem bastante, tá bom? E é isso. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.